Estou na areia ainda. Opa! Toma! Beleza! Vai vazar? Será? Beleza! Ele escutou. Esse cara do Tetris aí, ele escutou. Olha lá, você não escutou, ele viu. Legal. Você sabe, você sabe da minha vida. Joga muito, mano. Que isso, mano? Mano. Caralho, biguzera, velho. O quarto lugar da bala de ouro 2022, Gal. Chamaram a gente de maluco.